Oh pecador que não tens luz, abre o coração Aceita hoje o bom Jesus, abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus diz, abre sem tardar o teu coração O que almeja é sal do ser, abre o coração A paz de Deus vem obter, abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus diz, abre sem tardar o teu coração Que meiga voz, escuta já, abre o coração Jesus, tua alma salvará, abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus diz, abre sem tardar o teu coração Sim, hoje vem em Cristo crer, abre o coração No amanhã que vai haver, abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus diz, abre sem tardar o teu coração Ouvindo a voz do bom Jesus Abre o teu coração Abre o coração A bater no meu coração Jesus quis abrir sem tardar O teu coração